A lua quando vem saindo, de trás da montanha é uma soledão Até parece uma lua vida, coração da bolada, água no desertão A lua quando vem saindo, de trás da montanha é uma soledão Até parece uma lua vida, coração da bolada, água no desertão Vem cá, morena, sai na janela, vem a verão do ar A lua quando vem saindo, de trás da montanha é uma soledão Até parece uma lua vida, coração da bolada, água no desertão Até parece uma lua vida, coração da bolada, água no desertão A lua quando vem saindo, de trás da montanha é uma soledão E eu te canto e se imprimi Já mandei fazer, já mandei buscar Um galã de ouro, eu quero te roubar Já mandei fazer, já mandei buscar Um galã de ouro, eu quero te roubar Menina, minha menina, sou a senhora de novo